e investigar mata gente a gente tá aqui ó no meio da mata então vocês não acreditou vocês não acreditou no que a gente viu né agora vocês vão ver cadê aqui ó ali ó galera a gente tá logo aqui nele é espinho espinho agora que a gente espinho árvore de fora ó aquilo ali Música E aqui galera Ó gente Você pisa aqui ó É que nem na praia Não tá bom mano Vai esbota Não pera